Fala pessoal, beleza? 15 de julho, viu galera? 15 de julho aí o nosso velho Chico encontra nessa posição vamos na régua daqui a pouquinho mostrar só uma amostra pra você o tanto que ele está vazio nesse momento isso é questão incomparável de mostrar porque também está na régua da seca isso aqui é só pra você ver a capacidade do caixote desse rio que teve submerso de água pegamos peixe aqui de coador muitas pessoas foram testemunha disso eu tive o prazer e a homenagem de chegar a ver esse rio galera chegar a colocar essa régua aqui acima do nível aqui que ele tinha muitos anos que não fazia isso cheguei vendo aqui nessa marca aqui ficou um dia pelo outro ele chegou a medir aí seus 10 metros chegando nos 10 metros e 12 centímetros foi a maior medida que esse rio chegou em 2021 para 2022 infelizmente pensamos que de 2022 para 2023 ia ter uma extensão de chuva maior e teve mais bem distribuída é a questão que o pessoal ficou mais animado em questão de plantio teve lavouras mais apropriadas a questão que o milho hoje está mais barato a soja está mais barato infelizmente muitas coisas aconteceram nesse período agora nosso rio infelizmente croa nele e ilha é mato olha lá fazendas se formando no meio do rio abrigando moradia Pariri Pato Selvagem o pessoal já está ali mesmo ali com as barraquinhas já esperando os turistas aí aonde que eu daqui a pouco vou estar lá também aproveitar o nosso velho Chico aproveitar o de melhor que tem na nossa cidade de São Francisco Minas Gerais beleza vamos descer lá embaixo agora vou mostrar as pedeiras e nós ter mais assim uma noção da o que foi de água ver o peso de água que tinha aqui veja o nosso rio todo assoreado não tem maretas mais a gente vê que o rio está cansado o rio está pedindo socorro pedindo aí clemença aí para nós todos tá ok pedimos apoio para vocês é desviar a água é fazer mais é é é tanque não deixar muito fazer desmatamento indevido fazer um jeito de nós proteger o nosso leito do nosso rio porque qualquer coisa que vocês fazem aí aí na casa suas indevido deixando deixando o estiramento de água para os corvos vai afetar nós aqui as margens do nosso velho chico aqui beleza tamo junto abraço aguardo você no próximo vídeo não sai de não já estamos descendo e continua aí viu o próximo vídeo aí beleza tamo junto tchau